Fala pessoal, aqui é o DCM Militar e no vídeo de hoje vamos te falar o que você tem que saber antes de entrar na força se pode tirar habilitação no quartel de graça, áreas que ganham mais, cursos que um soldado pode realizar e muito mais então não perca nada nesse vídeo, mas antes de mais nada, não deixe de se inscrever, curtir, comentar o que você quer assistir, porque isso ajuda a muita gente, beleza? Vamos lá! Primeira pergunta que muitos fazem é se pode tirar habilitação no quartel e a resposta é sim, você pode tirar sua habilitação 0800, mas tem que seguir os requisitos quando vocês forem para o recrutamento, após a formatura, os escritores perguntarão a vocês onde vocês querem servir é lógico, dentro das antigüedades que vocês fizeram no período do recrutamento e quem escolher servir ficar no Ciampa, tem o direito de tirar sua habilitação você irá servir lá até a formação dos novos soldados e quando se formarem, vocês podem ir para batalhões que escolherem então, resumindo, para quem quiser tirar sua habilitação, basta pedir para servir no Ciampa e sem militar, quais são as áreas que ganham mais para poder servir? muitos de vocês não atam na inscrição, colocaram para servir em lugares sem saber que neles ganham mais como por exemplo, são 4 estados fuseiros navais que tem esse benefício como em Manaus, Belém, Rio Grande do Sul e Ladário esses são os quartéis para quem for servir, ter um adicional de 20% a mais em cima do soldo é, tudo dinheiro a mais é bem vindo né pessoal e você aí que está estudando sozinho e sem material de estudo faça como eles, pegue o nosso material gratuito e as postilas totalmente focadas no edital tudo para sua preparação voltando, o que um soldado pode fazer? muitas pessoas se perguntam se soldado tem oportunidade para fazer curso na marinha e te falo, sim, tudo vai depender do quartel que vocês forem servir muitos vão ter mais facilidade para fazer e o outro não, mas na maioria das vezes podem realizar um dos cursos que eu admiro muito é as operações com cães para quem gosta e tem familiaridade com cachorro, vai vibrar muito com esse curso foram outros semelhantes da área, como o condutor de cães que é especialmente focado em adestramentos muito bom para quem gosta dessa área, gosta de trabalhar com cachorro e recomendo muito tem um de batedor, que são os motociclistas dos fuzileiros navais responsáveis por fazer as escoltas de segurança das autoridades, comboio da marinha para quem gosta da área, quem gosta de moto, esse curso aqui, vocês vão vibrar muito e da área da saúde, tem o socorrista, que tem a função de dar os primeiros socorros e resgate da vítima controlar os locais de acidente para permitir a chegada dos profissionais da saúde para o transporte até a ambulância fora os cursos operativos que eles podem realizar se estiverem servindo nas unidades como o primeiro batalhão de operações de beirinhas em Manaus lá tem o curso de operações de beirinha, mesma coisa para quem for servir em Belém tem o mesmo curso que a operação de beirinhas lá dário, tem operações no Pantanal, famoso jacarazinho e no Rio de Janeiro tem o curso de operações especiais e para quem conseguir conquistar o curso, poderá realizar o curso de paraquedista agora vocês tem outra visão do que irão encontrar futuramente espero que tenham gostado do conteúdo e por isso não deixe de curtir e comentar suas dúvidas que isso ajuda muita gente a produzir novos conteúdos para vocês beleza? foco na missão!